Fala galera do canal, beleza? Você está no canal 100% Xbox e hoje estamos aí com promoção semanal no Xbox, isso mesmo galera, é dia de jogos quase de graça para Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X e S e o site que a gente sempre traz aqui as promoções, que mostra para a gente essas promoções é o site Promoção Games, o link está na descrição lá embaixo, no último link da descrição para vocês conferirem os jogos que eu não indiquei aqui, porque é muito jogo, não dá para eu indicar todos, ok? Mas eu vou indicar aqui alguns para vocês e são vários, né? E claro, essa promoção, essa oferta é válida do dia 28 do 9 ao dia 4 do 10 Se você estiver vendo esse vídeo após esse período, é provável que você aí não consiga encontrar mais por este valor, ok? Então vamos começar com os jogos de Xbox 360 para vocês aqui rapidinho Para começar nós temos o Castlevania Lords of Shadows, custando R$32,48 E pensar que esse jogo aqui galera, se eu não me engano, nem estava na live brasileira por um bom tempo, parece que ele foi colocado depois na live brasileira, né? Então já é ótimo a gente ter esse jogo na live brasileira, é um jogo que muita gente considera bom A gente ganhou ele, eu ganhei ele nos Games with Gold, até hoje não tive como jogá-lo Mas parece ser um bom hack and slash aí com a temática Castlevania, ok? R$32,48, galera eu não joguei, não vou falar para vocês que vale esse valor Mas eu acredito que valha, tá? Eu acredito, não estou dizendo que é E eu sugiro que vocês vejam algumas gameplays, eu vi algumas gameplays e gostei do que vi ali E eu pagaria sim esse valor se eu já não tivesse pego ele nos Games with Gold, ok? Nós temos aqui também para 360 o Castlevania Lords of Shadows Mirror or Fate HD Esse eu tenho, tá? Esse eu tenho também, tá custando R$7,61, esse eu comprei Se eu não me engano ele veio na Gold também, mas eu já tinha comprado ele R$7,61, acho que vale a pena, eu joguei pouco dele, tá pessoal? Mas é um bom Castlevania aí para quem curte aqueles jogos tipo o Symphony of the Night, sabe? Naquela mesma pegada do Symphony of the Night, esse aqui parece estar bem legal também Pelo menos até onde eu joguei eu gostei bastante, acho que vale sim R$7,61 Nós temos aqui o Castlevania Symphony of the Night, o grande clássico Que de R$40,95 está custando R$20,47, na minha opinião Esse vale, esse é um grande clássico do videogame Joguei até que bastante ele, mas não avancei muito, não Eu sou meio noob, não sei jogar direito, tá? Pessoal, fiquei muito perdido ali e tal Eu lembro que eu joguei no Playstation 1, eu cheguei a virar 100% dele ali Me matei, mas consegui virar na época do Playstation 1 E aí parece que o Castelo vira de cabeça para baixo Aí eu já me perdi e acabei dropando o jogo Mas o jogo é sensacional, se você gosta Eu recomendo R$20,47, vale a pena Nós temos o Castlevania Lords of the Shadows 2 Esse também, se eu não estou enganado, ganhei nos Games with Gold R$32,48, parece ser um preço interessante Mas eu não joguei, então não posso falar Nós temos o Caterine, esse eu também não joguei Só está aqui porque está num preço bem legal Já me falaram que o jogo é legal, tá? Mas eu nunca joguei, R$17,48 Os que eu joguei, eu vou falar para vocês Eu joguei, o que eu não joguei, eu não joguei e pronto Metal Gear Rising Revenge Custando R$17,48 Esse eu joguei, cheguei a zerar Ele é meio ruimzinho de conquista Mas é um jogo muito bom, um hack slash muito bom Só que mano, se você tiver com o analógico do 360 meio ruim Você vai ter trabalho, porque tem umas coisas que você tem que usar o analógico lá Que é bem complicadinho de fazer, uns movimentos que é bem complicadinho de fazer Mas é um jogo excelente, gostei demais Mas é um jogo também que é um pouquinho difícil, tá? Então se você é meio no telinha, né? Como eu assim, tem muita dificuldade, vai sofrer um pouquinho Mas é gostoso de jogar, tá pessoal? Vale muito a pena sim, um bom hack slash E nós temos aqui o Metal Gear Solid HD Edition 2 e 3 Vem com dois jogos aí, vem Metal Gear 2 e Metal Gear 3 Por R$10,23, tá pessoal? Eu tenho esses jogos lá no Playstation 3 Coleção completinha do Metal Gear no Playstation 3, a trilogia, né? Esse aqui só vem em dois, mas eu tenho um lá que vem a trilogia E se eu não me engano tem também o 2 e o 3 Bom, enfim, eu tenho lá uma coleçãozinha bacana Mas confesso para vocês que nunca joguei, tá pessoal? Só que é um nome conhecido do videogame Muita gente curte pra caramba R$10,23, mano, por dois jogos Pô, sai cinco contos cada um Mesmo que você não goste, de repente vale a pena dar uma chance aí Talvez você descubra um novo jogo de um gênero que você não curta, né? Nós temos aqui o Panzer Dragon Horta Custando R$10,22 Não conheço, mas é um clássico da SEGA aí Então tá aí, é do primeiro Xbox Esse não tem conquista Mas é um jogo aí que está em promoção também Nós temos aqui o Silent Hill HD Collection Cara, eu lamento bastante que nesse pacote não venha o primeiro, né? Se eu não me engano isso aqui só vem o 2 e o 3 Tinha que vir o primeiro também, né galera? Apesar que o primeiro é bem antigo, né? Mas tá aí, o Silent Hill não vem a coleção completa HD Collection, mas na verdade não é nenhuma trilogia, né? Então a coleção tá bastante incompleta aí Mas ainda assim vem com um do que dizem que é o melhor Silent Hill Que é o 2, né? Eu particularmente gostei do primeiro e do Origins Que eu girei lá no Play 1 e no Play 2 O Silent Hill Origins eu gostei bastante pela semelhança que ele tem com o primeiro Que é aquele do caminhoneiro, né? O Origins é do caminhoneiro E o primeiro eu achei fantástico, tá galera? Então recomendo sim, do gênero Survivor Horror Pra mim Silent Hill é o melhor de todos, tá pessoal? Principalmente o 1 e o Origins aí como eu disse pra vocês R$19,98 vale muito a pena na minha opinião Virtua Fighter V Final Showdown Esse jogo aqui, galera, eu já joguei também Se eu não me engano, peguei nos Games with Gold também Tá saindo bastante jogo que veio na Gold, né? R$10,04 Gosta de jogos de luta estilo Tekken? Acho que você vai curtir o Virtua Fighter V aí, beleza pessoal? E nós temos aqui, galera, agora entrando na parte do Xbox One Os jogos 360 foram esses que eu mostrei pra vocês aí Se eu não me engano, são todos retrocompatíveis E agora eu vou entrar aqui no Xbox One Esse aqui é um jogo de navinha, né? Se eu não tô enganado, é um jogo de navinha que eu joguei, inclusive Eu gostei do jogo na época, mas não o suficiente pra zerá-lo, ok? R$7,60, dá uma olhadinha em gameplay Se vocês gostarem, né? De repente vale a pena Nós temos aqui o Bayonetta Esse eu joguei Essa aqui é a versão remasterizada com otimização pra Xbox One X Vale muito a pena aí por R$43,98, né? Eu não sei essa versão específica, mas Eu joguei o do 360 e Bayonetta do 360 é fantástico, tá galera? Recomendo muito sim pra quem gosta de Hackenslash Aliás, hoje parece que tá sendo o dia do Hackenslash, né? Bastante jogo do gênero aí R$43,98 Nós temos o Bayonetta mais o Vanquish O décimo ano de aniversário O bundle do décimo ano de aniversário Esse vale ainda mais a pena Porque vem dois jogos por R$59,98, né? Quer dizer, menos de R$30 cada um Também otimizados pra Xbox One X Ou seja, vem com mais qualidade ainda Se você tiver esse console ou tiver o Series S e X, né? E nós temos aqui agora também o Castlevania Anniversary Collection Caras, eu não sei quais os Castlevanias que vêm nesse pacote Tá custando R$29,75 Inclusive, galera, aproveitando que nós estamos falando de Castlevania Eu joguei hoje em live lá na Twitch No canal Aliados Gamers Oficial Uma nova coletânea do Castlevania que saiu aí Que eu ganhei da Konami E galera, foi fantástico, tá? Dos quatro jogos ali, pelo menos dois eu gostei muito E jogos que eu não conhecia, mano Então assim, curte Castlevania, gosta dos jogos clássicos Cara, dá uma oportunidade R$29,75 Esse aqui tá muito, muito bom, tá? Pessoal, eu só queria saber aqui, ó Que fala quais jogos vêm E claro, nessa coletânea não vai vir o Symphony of the Night Se você puder comprar Compra aí o remasterizado Aliás, o remasterizado não O retrocompatível, né? Lá do 360 e joga, mano Que vale a pena Castlevania Castlevania 2 Simon Quest Castlevania Dracula's Curse Super Castlevania 4 Castlevania The Adventure Castlevania 2 Belmont's Revenge Castlevania Broadlines Kid Dracula E History of Castlevania E aí está, então, a coletânea que vem Nesse pacotinho aqui, galera Vale a pena? Por R$29,75 Tudo isso de jogo Cara, nós estamos falando de Castlevania, mano É um jogo que virou um gênero, tá? Junto com o Metroid Castlevania virou Metroidvania E sim, se você curte jogos clássicos Esse é um jogo Aliás, uma coleção, né? Fundamental aí, tá? Pessoal, recomendo Por R$29,75 Sim, mesmo não conhecendo Nenhum desses jogos Eu tenho certeza Que dessa coletânea aí Pelo menos um ou dois Eu ia gostar se eu comprasse Esse pacotão aqui Beleza? E nós temos aqui o Dead Rising Pacote triplo Custando R$74,75 Acho que ele vem com o 1 O 2 e o Off The Record, né? Isso mesmo O Dead Rising 1 O Dead Rising 2 E o Dead Rising 2 Off The Record Desses três Eu só joguei o 2 Não, eu joguei o comecinho Do primeiro também Não gostei, galera Não curti o primeiro Achei muito ruim, tá? A jogabilidade Não me acostumei Não me adaptei Achei o jogo complicado demais O 2 eu gostei pra caramba Pra caramba E esse aqui eu comprei O Dead Rising 2 Off The Record Mas não cheguei a jogar ainda Eu gostei bastante também Do 3 e do 4 Só um que realmente Um Esse aqui eu não joguei E um eu realmente Não curti muito, beleza? R$74,75 Se você gosta Desses jogos Na minha opinião Dead Rising é uma grande franquia Beleza, pessoal? Nós temos aqui O Dragon Ball FighterZ Edição Ultimate Esse pacotão aqui, meus amigos Custa R$450 Deve vir com tudo E está custando apenas R$67,50 Gosta de Dragon Ball? Eu detesto, tá ligado? Não gosto do desenho Não gosto dos jogos Não curto Já experimentei Dragon Ball FighterZ E não curti na época da beta Tá, pessoal? Não é meu Não é pra mim Não é por isso que o jogo é ruim Não é porque eu não gosto Que o jogo é ruim Eu acredito que ele seja um bom jogo Que eu vi ali Tecnicamente achei legal Só que eu vi que não é pra mim Não é meu estilo de jogo Mas se você gosta Mano, R$67,50 Acho que tá valendo a pena Principalmente porque é a versão mais completa aí do jogo Né? Nós temos o Dragon Ball Senoverse Custando R$22,35 Pra você que gosta Eu não curto como eu já falei Mas você que gosta, meu amigo Tá esperando o quê? Já era pra ter pego logo os dois aí E nós temos o Dragon's Dogma Dark Arisen Esse eu não gosto Esse eu amo Esse jogo eu sou apaixonado Joguei no 360 Faltou uma conquista Pra eu miletar ele Completar ele no Xbox Pra fazer 100% Que a conquista chegar no level 200 Conquista demorada pra caramba, mano Tá difícil fazer no level 200 Eu até dei uma parada Depois eu volto Jogo ele mais Que eu já tava enjoando Tanto que eu joguei 49 e 17 Galera, esse aqui é um dos melhores RPGs Que você vai jogar na sua vida Tá? É nível Skyrim É nível... Sabe? É um nível muito grande esse jogo Tá, pessoal? Não comparando, mas... Não querendo comparar Mas já comparando Se você gosta de RPG de ação Esse jogo aqui é fundamental Não sei como ainda Tem gente que não conhece Dragon's Dogma Que é um... Quem curte RPG mesmo Com certeza já jogou Dragon's Dogma Ou pelo menos já ouviu falar Beleza? 49 e 17 Vale a pena pra mim Na minha opinião Final Fantasy Aí vem aqui alguns Final... Alguns Final Fantasy joguei E eu vou falar pra vocês Qual eu joguei Agora É... Esses aqui de turno Eu não gosto de RPG de turno Então eu nunca joguei nenhum Desses Final Fantasy aqui Mais antigos, ok? Esse aqui é Xbox Play Anywhere Que que é o Xbox Play Anywhere? Você compra no Xbox Você pode ganhar... Você ganha uma cópia dele no PC Tá? Então você pode jogar também no PC Via Windows Tá, pessoal? 32,47 Se você gosta Acho que vale a pena Quem define É quem vai comprar Quem curte, né? Eu não curto Então eu não vou falar Mas eu acho que tá um preço bacana aí Para um clássico desse tamanho, né? Final Fantasy Tip Zero HD Esse eu sempre tive vontade de comprar, mano Quase já comprei ele algumas vezes R$28,80 É que eu tenho dúvidas Se esse jogo realmente é de ação RPG de ação Eu fiquei na dúvida E também se ele é legal, né? R$28,80 Um clássico também aí O Final Fantasy VII, né? Não é aquele Final Fantasy VII Remake, né? O Remastered É o Final Fantasy VII Antigo Clássico R$24,50 O Final Fantasy VIII Remastered Esse sim é remasterizado R$31,22 Esse aqui é o Final Fantasy que eu joguei Que eu gostei Eu só joguei o Final Fantasy XV Royal Edition Que é essa aqui E também joguei o Final Fantasy Pocket Edition Final Fantasy XV Pocket Edition Que eu também gostei Mas com algumas ressalvas, né? Ele é a mesma coisa desse aqui Só que com os bonequinhos cabeçudinhos Com a historinha mais resumida E não é mundo aberto, entendeu? Então ele é meio monótono Esse aqui não Esse aqui já é Eu pelo menos amei, galera A única coisa que eu não gostei nesse jogo É que ele apresenta um pouco de serrilhado No Xbox One, né? E assim Eu comprei em mídia física Não dá pra testar ele no Series S Mas se ele estiver no Series S Como ele está no Xbox One Não vale a pena comprar novamente Eu quase comprei ele já Inclusive por esse valor Eu sempre tenho vontade de comprar, mano Eu só fico com medo De ele ter aquele serrilhado Aquela, aquele Como é que fala? Resolução baixa demais, né? Então com a resolução baixa Fica ruim jogar Mesmo no Series S Comprar o jogo de novo Pra ele rodar exatamente Como ele roda no FAT Pra mim não vale a pena, entendeu? Mas é um jogo fenomenal Pra vocês terem uma ideia Do quanto eu gostei do Final Fantasy XV Eu dropei O grandioso The Witcher 3 Pra jogar esse aqui Tá? Então Eu acho que eu gostei bastante Final Fantasy XV, né, galera? E esse aqui vem quase completo Como assim, aliados? Quase completo Falta a DLC do Ardyn Essa você vai ter que comprar A parte, tá? Foi uma grande bola fora Inclusive, tá? A empresa lançou O Royal Edition Dando a entender Que tudo que seria Do Season Pass Estaria ali E não está, infelizmente Tem uma DLC faltando Fora que tem conquistas descontinuadas Desse jogo Que é outra bola fora Aí da Square Enix Beleza, galera? E nós temos aqui, galera Também O Nier Replicant Esse eu ganhei Da Square Enix Aí Mano Eu gostei bastante Desse jogo Gostei bastante mesmo Não cheguei a zerar ainda Muito demorado Muito longo R$162,46 Eu acho salgado Esse preço Apesar de eu ter amado o jogo Com esse valor Você compra outros jogos aí Compra, às vezes, 3 jogos Por valor de 1 Eu acho que vale a pena Se você gosta muito de Nier Né? Mas ele é um remaster De um jogo clássico Né? De um Nier clássico aí Então, assim Pra um remaster Ele tá muito bem feito Tá muito bonito, mano A trilha sonora desse jogo É muito legal As conquistas são complicadas Eu não vou jogá-lo por conquista Vou jogá-lo apenas Por diversão mesmo, tá? Gostei bastante do jogo Sim, recomendo Só que eu acho Que tá meio salgado Esse valor ainda Nós temos o Nier Automata Becoming as Gods Edition Custando R$71,50 Está no Xbox Game Pass Experimente antes de comprar Se você tem assinatura Game Pass Esse preço aqui Eu acho que tá mais justo R$71,50 Pra mim tá um preço ótimo Tá, galera? Eu até já pensei em comprar ele Porque eu Mano, eu gostei muito do outro Entendeu? Então, não sei, mano Quem sabe um dia Agora eu tô um pouco sem grana R$71,50 aí Nós temos agora também Aqui pra falar pra vocês O Resident Evil clássico O primeiro lá Que é o remake do remake O remaster do remake Uma coisa assim R$14,75 Esse aqui eu joguei na época Do Playstation 1 Quando ele saiu lá no Playstation 1 Depois eu comprei por nostalgia No 360 A versão remasterizada também Do remake E sinceramente Eu comprei por nostalgia E não curti, caras Eu me lembrei Que eu só zerei esse jogo Na época das revistinhas Do detonar da revistinha Sem revistinha Eu seria incapaz de zerar Porque eu acho um porre Uma coisa em Resident Evil clássico Que é a andação Pra lá e pra cá Você anda pra cá Pega um item Coloca num lugar Acha Não acha o lugar Que é pra colocar Guarda no baú E fica aquela andança Dentro da casa O tempo todo Isso me irrita muito Então assim Por mais que eu tenha zerado Quase todos Resident Evil Os três primeiros Mano Eu só zerei com revistinha E achei chato Para o caramba Embora eu ame Essa franquia Acho ela uma das franquias Excelentes do Survivor Horror Também Beleza Temos Resident Evil Zero Que a galera fala Que é muito bom Esse eu não joguei R$14,75 Tá um preço muito bom E aí nós temos O Resident Evil 2 Galera Custando R$63,60 Esse eu ganhei De presente Tá pessoal Do meu amigo Machado R$63,60 Acho que tá um preço Bacana Mas eu não joguei Ele também Por ele ser mais Na pegada dos clássicos De ficar andando Pra lá e pra cá Eu não curto muito Beleza Mas pretendo jogá-lo Sim um dia Tá Pretendo dar uma chance Pelo menos Resident Evil 3 Esse eu joguei Foi até meu amigo Jadson Do canal Só Xbox Que me emprestou o jogo Na época Prestou uma conta com o jogo Custando aí R$82,17 Tem muita controvérsia Em cima desse jogo Se vale ou se não vale a pena Eu gostei do jogo Tá galera Eu recomendaria sim Por esse preço Mas aí é de cada um Tem gente que detestou E eu entendo os motivos Das pessoas que detestaram Tem muita coisa Nesse Resident Evil Que os caras quiseram Entre aspas Reimaginar Que não deveria ter reimaginado Era melhor fazer um pouquinho Mais parecido com os clássicos Mas Tá aí né galera Foi como escolheram Fazer o jogo Eu acho que talvez Não valha os R$250 Mas os R$82 Acredito que vale sim Tá Nós temos aí O Resident Evil 4 Que nunca fica abaixo Desse valor É sempre R$59,60 Que entra Não tem jeito Os caras não abaixam mais Esse jogo podia entrar Por uns R$30 Tava um preço excelente Todo mundo ia vender a rodo Até quem não gosta Ia querer comprar Tão barato que tá Mas tá aí né R$59,60 Dispensa apresentação Esse eu zerei No R$360 É um jogo muito bom Esse aqui é um remaster Para o Xbox One Na verdade Se eu não me engano Ele nem remaster Esses Resident 4, 5, 6 Eles são Um port do PC Se eu não me engano É uma coisa assim Porque assim Mudou muito pouco O 6 pelo menos Que eu joguei Mudou muito pouco Mas ficou melhor Ficou mais bonito Do que lá no R$360 Sim O Resident Evil 5 R$59,60 Também Excelente jogo Já zerei várias vezes Um dos meus favoritos Inclusive da franquia Que vai mais pro gênero da ação Eu gosto mais de ação Do que o gênero Survivor Horror em si Nós temos o Resident Evil 6 Esse eu também gostei Muita gente odeia Eu gostei Por incrível que pareça Só não zere ele no hard Ou no profissional Lá no very hard Porque Mano É chato Eu joguei no hard No 1 Eu achei bem chato Eu gostei mais de jogar no normal Normal dá porrada em zumbi Acabou É divertido É legal Só não é o melhor Da franquia Claro Mas ele tem as melhores Cinemáticas da franquia Com certeza R$59,60 Pra mim vale a pena Mas eu acho que Como eu já joguei tanto Esse jogo Eu pagaria no máximo Uns R$30 Sabe Nós temos Resident Evil Revelations 1 e 2 O bundle Que vem com os dois jogos Vale a pena sim Por esse valor O 2 Geralmente fica bem barato Ele tá esse preço cheio aqui Caro Por causa do primeiro Que o primeiro Eles fizeram o 2 Depois eles remasterizaram o primeiro Já zerei os dois O primeiro Tem um boss bem chato no final Mano Morri muitas vezes Pra aquele boss Mas é um jogo bem legal Na pegada dos clássicos Só que sem muita Sabe Ele é uma mescla Do Resident Evil clássico Com Resident 5 Sabe Tem ação e tal Mas também tem bastante Do elemento survival horror clássico Que a gente conhece Só que esse não é chato Tanto de andar pra lá e pra cá É uma andança assim bacana Sabe Que dá pra você jogar de boa Tirar um pouco Daquele excesso De puzzle Ou de um monte de coisa Então tem Mas tem Numa dose certa Na minha opinião Nós temos o Reicon City Edition Que é o Resident Evil 2 e 3 Num pacotão Custando R$131,40 O Shenmui 1 e 2 Tá aqui só porque É um clássico Porque eu não conheço Nunca joguei E sinceramente Nunca tive interesse em jogar Mas eu sei que tem uma legião De fã De gente que ainda Não pôde jogar E que gostaria de comprar Quando entrasse numa promoção São dois jogos Por R$60 Saindo aí Menos de R$30 Na verdade Cada um Acho que vale a pena Pra quem gosta do jogo Beleza E nós temos aqui O Super Bomberman Esse eu amei Muita gente fala Que é o pior Bomberman E blá 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 Esse aqui Eu gostei demais R$37,50 Na minha opinião Tá valendo a pena Exceto por um motivo As conquistas Desse jogo São terríveis Primeiro Se você zerar no hard Você não abre a conquista Do easy E do normal Você tem que zerar no normal No easy E no hard Eu fiz os três Gerei as três vezes Com a minha esposa Bem legal Bem divertido Só que aí Você tem que fazer Pra miletar ele Completar ele Um milhão de blocos Tem duas conquistas De um milhão É soltar um milhão de bomba E coletar um milhão de blocos Negócio assim Cara é terrível É muito zoado isso Mas é um jogo Que se você joga Por diversão Eu acho que vale a pena Eu acho que eles podiam Ter trazido mais Mais conteúdo No jogo No modo história Fazendo referência As Bombermans Mais atuais Da época do Super Nintendo Lá e tal Mas ainda assim Meu amigo Pra quem tava Tantos anos Sem jogar um Bomberman E eu que sou fã Da franquia Bomberman Fiquei muito feliz De poder jogar aí R$37,50 Eu acho que vale muito a pena E pra fechar Temos aí o Yakuza O Yakuza Zero Né galera Que tá custando aí R$32 Se eu não me engano Todos os Yakuza Estão também no Xbox Game Pass R$32,98 E tem uma coisa Que eu quero falar pra vocês Se vocês clicarem no link Que tá na descrição Lá embaixo Lá no link Da promoção games Vai estar Todos os Yakuza Que estão em promoção Galera E tão bem barato Então se você gosta Eu detesto Eu vi algumas gameplays É só falação E blá 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 Eu não gosto de jogo assim Eu não suporto jogo assim Mas tem gente Tem gente que ama Que adora A gente tem que respeitar O gosto das pessoas Gosta de uma historinha Gosta de um joguinho bacana De história De narrativa Talvez esse jogo Seja pra você Então dá uma olhadinha Na descrição Veja os jogos do Yakuza Que estão em promoção R$32,98 Pra quem curte o gênero Beleza? Galera Basicamente Isso aqui é o meu vídeo Então sobre As promoções semanais Aí do Xbox E se você gosta Desse tipo de conteúdo Primeiro Se inscreve no canal Meu amigo Pra receber as notificações Ativa o sininho também E não esqueça De deixar o like Interagir com o conteúdo Deixando um comentário Porque quanto mais Engajamento você tiver Com o conteúdo Mais você recebe As notificações Dos vídeos Se você ativar o sininho Beleza? Muito obrigado a vocês Que assistiram o vídeo até aqui Eu vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu E falou